Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sá do Filha Literária e no vídeo de hoje eu vim fazer uma bookshelf tour. A última bookshelf tour que eu fiz foi no ano 2019 e de 2019 até esse ano mudou muita coisa. Então vamos começar. Antes de começar eu queria mostrar a vocês os livros que eu estou lendo que é A Verdade sobre Amores e Dukes e o quarto livro de Togi. Assim é o Marquês da Tessa Derry da série Caster Ever After. Como se vingar de um cretino da Suzane Enoch. Livre para Recomeçar da Paula Alexandra. Um Sedutor Sem Coração da Lisa Cleipas da série Os Ravenels. Como agarrar uma herdeira da Julia Quinn da duologia Agente da Coroa. Mais Forte Que o Sol da Julia Quinn da duologia Irmãs Leidon. Uma Dama Fora dos Padrões da Julia Quinn. Um Marido de Paz de Conta da Julia Quinn. Esplêndida da Julia Quinn. Vou começar daqui pra cá por causa da ordem. O Duque e Eu da Julia Quinn. O Visconde Que Me Amava. Um Perfeito Cavalheiro. Os Segredos de Collie Bridgerton. Para Ser Filipe Com Amor. O Conde Enfeitiçado. Um Beijo Inesquecível. A Caminho do Altar. E Viveram Felizes Para Sempre. Da Julia Quinn dos Bridgitons. Destruidor de Mundos. Da Victoria Avera. A Prisão do Rei da Victoria Avera. Do terceiro livro de Rainha Vermelha. Tempestade de Guerra da Victoria Avera. O quarto volume da série Rainha Vermelha. Estilhaça-me. Liberta-me. Incendeia-me. Reestaura-me. Desafia-me. Imagine-me todos da Terry Murphy. Da série Estilhaça-me. O Príncipe Cruel. O Rei Perverso. A Rainha do Nada. Todos da Holly Black. Da trilogia Povo do Ar. Corte de Espinhos e Rosas. Corte de Névoa e Fúria. Corte de Asas e Ruína. Corte de Gelo e Estrelas. Trono de Vidro. Herdeira do Fogo. Império de Tempestades. Reino de Cinzas. Todos da série James. O Bras e Osses. Da Lengue Bardugo. Não sei se pronuncia assim. Se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. Da trilogia Grisha. 1984, do George Wells. Corte Fai, da Mione Lefire. Eu e Esse Meu Coração, da C.C. Hunter. Eleanor e Grey, da Brittany Sherry. Batidos Perdidos do Coração, da Bianca Briones. Mais que Amigos, da Lauren Lane. O Acordo. O Jogo. A Conquista, da Elle Kennedy, da série Amores Improváveis. Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenks Reed. Amores de Relato, da Jenna Evans. O Conto, da Aya. Mentirosos. Você Me Ganhou no Olá, da Alexis, da Arya. Um de Nós Está Mentindo. Seleção. A Elite. A Escolha. Felizes Para Sempre. A Herdeira. A Coroa. Todas da Kira Cass, da série A Seleção. Sangue de Princesa, da Merluce My Caps, da trilogia Reinados. Todas As Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Um Caso Perdido, da Colin Hoover. Nunca Jamais, da Colin Hoover e Taryn Fisher. Então, foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho